Sabe onde minha saudade aperta quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa a minha cara certa Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o filho, aí que eu caio rindo Aí que eu sei a sua sequência, às vezes assim morrindo É que vale a pena, vale a pena, vale o risco Quem é o amor e o amor que ainda tá fodido Aí que mora o filho, aí que eu caio rindo Aí que eu sei a sua sequência, às vezes assim morrindo É que vale a pena, vale a pena, vale o risco Quem é o amor e o amor que ainda tá fodido Sabe onde minha saudade aperta quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa a minha cara certa Cê sabe que eu sou incapaz